Eu fui uma vez na Lapa saber se haveria lugar do mato pisando Mas não tinha ninguém que se balançasse Levando o swing do coco pareando O meu pé só queria poeira Eu tive a impressão que era ali então Por lugar pra tocar o sander Peguei o violão, escantei na mesa de um bar Pra fazer a ciranda bater As palmas numa brincadeira E o povo que estava sentado Saiu do lugar Batendo a sandália com força E as mãos No repente de agastir o chão De cascavel balançando Ganza o começo O seu cantar O meu pé diferente O seu do mar O meu pé da filha É que bate na veia Foi quando o couro gemeu No pano veio De lá E o canto da imã Bebeu Bebeu a jureua Eu sou do mar E ela E ela E ela E ela Amém. 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 Amém.